Tô até nervoso. É estranho, né? Esses encontros meio às cegas. É muito estranho mesmo. Na verdade, eu já tinha te visto pela dona na sexo, mas ao vivo é outra coisa, é diferente. É sim. Até porque eu te admiro muito. Por quê? Porque você raramente faz ensaio pelado na praia, sabe? E a coisa que mais tem é gente com ensaio fazendo ensaio na praia. É coisa chata, você não, você... O que mais você lê além de sexo? Adoro a Toma da Mônica, adoro, sou fascinado, adoro. Não gosto muito do Bidu, aquele cachorro. Não entendo as histórias do Bidu. E você? Eu sou viciada em Dostoiévski. Assim, me encanta muito a primeira fase da obra dele, sabe? Os primeiros contos que ele escreveu antes do isolamento. É, tadinho, né? Isolado. Mas acho que ninguém pode negar que ele se provou gênio mesmo na segunda fase, né? Nos grandes romances. Que foram grandes romances, né? E o Garcia Marques? Eu amo o Garcia Marques. O Garcia Marques? Pô, acho eu sublime. Eu também acho que todo filho de político tem que ser obrigado a estudar numa escola pública, assim. É a única maneira de melhorar a educação nesse país. Deixa eu acabar no banheiro. Nossa, eu sempre quis conhecer alguém que tivesse as mesmas opiniões que eu a respeito de eutanásia, aborto, pena de morte. Olha, nós, nós fomos feitos um pro outro. Eu adoro esse seu ar que chotesco. Eu adoro você. Eu adoro você.